Música Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Música Vem aí, Ciências da Natureza. Música Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Elisângela com mais uma aula de Ciências da Natureza. Vamos para a nossa vinheta? Música Vamos lembrar o que nós falamos na aula passada? Nós falamos sobre a importância da Covid-19 e como que o vírus age em nosso corpo. E hoje nós vamos continuar com o programa Saúde na Escola, que é a parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Municipal da Saúde. Então, hoje nós vamos ter a participação especial das nutricionistas. E hoje nós vamos iniciar com a nutricionista Bettina. Aproveitem e prestem bem atenção em nossa aula. Olá, pessoal! Eu sou a Bettina, sou nutricionista. Vamos para mais uma aula de Ciências da Natureza. A aula de hoje é sobre anemia ferropriva. Os objetivos de aprendizagem dessa aula é compreender o que é anemia ferropriva, quais são os seus sintomas e também implementar o consumo de diversos alimentos ricos em ferro para evitar anemia ferropriva. E também a gente vai identificar os alimentos que são bons para anemia, aqueles que facilitam a absorção de ferro e também os alimentos que prejudicam a absorção. E agora eu vou chamar a Aninha. Oi, Aninha! Tudo bem? Como é que você está? Oi! Oi, Bettina! Eu estou bem. E você? Eu também! Nossa, Aninha! Mas você parece tão pálida, uma aparência de cansada. Você está bem mesmo? Ah, eu estou um pouco cansada, um pouco pálida, meio amarelada. Minha mãe falou que eu estou um pouco amarelada. Eu fui lá na médica do postinho, sabe, Nutri, Bettina? Ah, foi lá? E o que o médico falou? Ah, eu estou com uma doença. Sério, Aninha? E que doença que é? Falar devagar para ver se você entende, Nutri. É, pode falar. A anemia, agora o nome é difícil, viu? Ferropriva. Nossa! E o médico explicou que essa doença é complicada? É, explicou. É, que eu, é, eu vou falar também que eu tenho que confessar, né? Aham. Eu não estava comendo muito bem, sabe, Nutri? Sério? É, difícil isso, né? Estou com um pouco de vergonha de falar para você. Mas aí, eu não estava comendo muito bem. Aí, eu fiquei fraca, daí as células do meu corpo, aquelas do sangue, já ouviu falar, Nutri? Sim! O meu sangue ficou fraco, daí eu não tinha muito sangue no corpo. Acredita nisso, Nutri? Nossa! E daí, por isso você ficou mal assim, né, Aninha? Tem que comer direitinho. É, eu não estava comendo carne direito, nem as, assim, beterraba. Eu também não gosto muito de laranja. Hum, a médica ficou muito e brava comigo. É, você tem que comer direitinho. Mas então, nessa aula de hoje, a gente vai explicar certinho o que é anemia ferro-priva e quais os alimentos que todo mundo tem que comer, né, para prevenir a anemia e também para melhorar a absorção de ferro. Tá bom, Aninha? Tá bom. Será que vou querer ficar brincando de novo? Ah, Aninha, tem que comer bem, né, comer os alimentos certinhos, daí para você ficar boa de novo, né, daí pode brincar. Ai, obrigada, viu, Nutri? Tá bom, então tá bom. Tchau, então. Tchau. Então, agora a gente vai explicar o que é anemia. A anemia, então, ela é uma deficiência nos níveis de hemoglobina, que é uma proteína dos glóbulos vermelhos, ou hemácias, né, do sangue, que ajuda a transportar o oxigênio pelo organismo. Então, quando tem anemia, os diferentes tecidos e órgãos que sofrem com a falta de oxigenação no corpo. Então, o que seria anemia? Aqui tem uma imagem para retratar bem. O normal, todas as células estão certinhas e bastante. Na anemia, tem poucas células ali. Então, a diminuição do número de hemácias presentes no sangue. Então, tem diferentes tipos de anemia, né, não tem só uma. Tem a anemia megaloblástica, que é uma anemia pela falta de vitamina B12 e ácido fólico. E tem outras anemias que são causadas por doenças autoimunes, como anemia perniciosa, anemia aplástica e também a hemolítica. E a anemia ferropriva, que é provocada pela carência de ferro. Então, o que seria anemia ferropriva? Ela é um tipo de anemia causada justamente pela deficiência de ferro, que é o que é o ferro, né? É um mineral que integra a hemoglobina e ajuda na produção das hemácias. 80% dos casos de anemia ferropriva são causados pela alimentação inadequada. Por isso, é muito importante ter uma boa alimentação, comer certinho os alimentos que ajudam a prevenir a anemia ferropriva. Quais que são os sintomas da anemia ferropriva? Estar muito pálido, né? Uma palidez, assim, no rosto. Sentir muito cansado. Ter uma sonolência. Não ter disposição para brincar, para estudar. Sentir tontura, né? Uma dificuldade de memorização, de raciocínio e também na linguagem. Então, agora vamos descobrir quais que são os alimentos que são ricos em ferro e que podem prevenir a anemia. São eles verduras e hortaliças verdes, principalmente rúcula, agrião, couve, espinafre, brócolis, inclusive os talos desses alimentos, né? A beterraba também é muito boa. As carnes, vísceras, miúdos, como a moela, coração de frango, fígado, né? É muito importante experimentar esses alimentos, né? O ovo também, a aveia, leguminosas como feijão, lentilha. É muito bom fazer o prato ali dos alimentos, experimentar sempre essa comida, né? E também as sementes, como abóbora, linhácea e gergelim. E também os alimentos ricos em vitamina C, que eles ajudam na absorção de ferro e também podem ajudar a prevenir a anemia ferropriva. E quais que são esses alimentos que são ricos em vitamina C? A laranja, limão, né? Aquelas frutas mais cítricas, assim. O kiwi também, morango, abacaxi e também o brócolis. E quais que são aqueles que prejudicam a absorção? Que é bom a gente evitar, né? São os refrigerantes, suco artificial, aquele suco de caixinha, o suco de pozinho, bolacha recheada, bolo achocolatado, pudim, sorvete e também leite e alimentos à base de leite. Então é bom evitar esses alimentos, né? Porque eles não são saudáveis e ainda vão prejudicar a absorção do ferro. E aqui tem o modelo do prato saudável. Então sempre que vocês forem fazer o prato ali na hora da refeição, lembrar de colocar no prato ali 50% colocar bastante vegetais, tanto cru como cozido. Aí colocar ali a outra metadinha ali, 25% de proteína, né? Animar uma carne ali, uma carne de boi, frango, porco, peixe, ovo, é muito importante também. E também ali é 25% de feijão, grão de bico, soja, lentilha, né? Que são ali os cereais. E daí também 25% de carboidratos, de preferência integral, né? O arroz integral, tá bom? Então esse aqui, lembrem-se sempre desse prato aqui, desse modelo na hora da refeição, tá bom? E agora eu vou chamar a nutricionista Bárbara, que vai explicar pra vocês mais um pouquinho sobre essa parte da alimentação. Oi pessoal, meu nome é Bárbara, eu sou nutricionista, assim como a Betina. E eu vou estar passando uma atividadezinha pra vocês estarem fazendo em casa. Mas primeiro, vocês sabem o que uma nutricionista faz aonde que a gente trabalha? Então, eu, a Betina e mais outras colegas, a gente trabalha no postinho, na unidade de saúde. E o que a gente faz lá? A gente trabalha em conjunto com toda a equipe multidisciplinar pra estar ajudando tanto vocês, os papais, os avós, os tios, toda a família de vocês a ter uma alimentação mais saudável pra ajudar a prevenir doenças, né? Como diabetes, pressão alta, obesidade e também pra ajudar as pessoas que já têm essas doenças a estarem se alimentando melhor, pra estar também diminuindo a quantidade de remédio que essas pessoas tomam ao longo da vida, tá bom? Então, a gente vai começar aqui a atividade de vocês. O que é essa atividade, né? A gente vai estar mostrando pra vocês vários alimentos, né? E vocês vão estar desenhando no caderno de vocês. Vão fazer duas linhas. De um lado, os alimentos que vão estar ajudando a absorver melhor o ferro, né? Alimentos que têm bastante ferro. E os alimentos que vão estar prejudicando essa absorção de ferro de vocês. A gente vai pôr em prática, então, o que a Prof. Betina ensinou pra vocês ao longo dessa aula. Tá bom? Então, vamos começar. Primeiro, o alimento brócolis. O que o brócolis é? Vocês sabem? O brócolis, ele é um alimento muito rico em ferro e ele também é rico em vitamina C. Como a Prof. Betina falou. A vitamina C vai ajudar a gente a absorver melhor ainda o ferro desses alimentos. Então, o que vocês vão fazer? No caderno de vocês, vocês vão desenhar o brócolis em que lado? No lado que ele vai ajudar a absorver o ferro? No lado que ele tem bastante ferro? Ou no lado que ele vai prejudicar essa absorção de ferro? Vocês sabem? Então, o brócolis, ele vai ficar no lado verde, né? No lado que ele tem bastante ferro. No lado que ele tem bastante vitamina C. E assim que a gente come o brócolis, a gente fica bem forte, né? Pra poder brincar ao longo do dia. Agora, vamos pro próximo alimento. O sorvete, né? Que o pessoal gosta de comer no final de semana, agora que tá esquentando. No que vocês acham que o sorvete fica? O sorvete, ele é um alimento rico em leite. Como a gente já falou pra vocês, o leite e alimentos que são ricos em leite, eles têm muito cálcio. O cálcio, ele compete com o ferro na hora da absorção. Então, o que ele vai fazer? Você vai estar comendo ali na hora do teu almoço, na hora do teu jantar, alimentos ricos em ferro. Mas você vai lá e come o sorvete. Então, você vai estar jogando fora todo o ferro que você comeu ao longo do teu almoço, do teu jantar. Porque o cálcio do leite vai acabar sendo absorvido no lugar do ferro. Então, é sempre importante, né? Esperar ali meia hora, uma hora pra estar consumindo esses alimentos, tá bom? Vamos pro próximo alimento. O feijão, né? O feijão que a gente tem ali todo dia na hora do nosso almoço, né? O que que vocês acham? No que que ele entra? Como a Bettina falou, o feijão, ele é uma leguminosa. Ele tem bastante ferro também. Então, né? Por isso que a gente precisa comer feijão todo dia. É bem importante, porque o feijão, ele tem um alimento muito rico em ferro. Pra deixar a gente bem forte no longo do dia a dia, pra poder brincar. Vamos pro próximo alimento. O morango. Hum, que é bem gostosinho, é docinho, né? Tem uns que são bem azedinhos. No que que vocês acham que o morango entra? Que ele vai ir nos que prejudicam a absorção do ferro? Ou ele ajuda a gente a absorver mais ferro ainda? O morango, ele é rico em vitamina C, né? Então, ele é mais azedinho, tem bastante vitamina C. Então, sempre depois do almoço, é bem interessante, né? Come o feijão, come o brócolis. Então, come um morango depois do almoço, de sobremesa. Pra ajudar melhor ainda na absorção desse ferro que a gente consumiu ao longo da alimentação. Tá bom? Vamos pro próximo alimento. O leite, né? O pessoal gosta, às vezes, de tomar leite durante o dia, né? E no que que ele entra? Vocês só sabem. Lembrem lá do que a gente falou do sorvete, né? O leite, ele é um alimento muito rico em cálcio. E o cálcio, ele sempre vai competir com o ferro na hora da absorção. Então, é bem interessante não estar consumindo leite depois de estar almoçando. Então, se tiver irmãozinho, irmãzinha pequenininha, né? Sempre falar pra mamãe, pro papai, que não é bom dar mamá pra eles depois almoçar também. Porque senão, eles vão estar eliminando todo o ferro que eles consumiram na hora do almoço. Tá bom? Vamos pro próximo alimento. O fígado. O fígado, ele é uma carne, né? Às vezes, vocês ainda não consumiram, mas ele é uma carne que é muito rico em ferro, né? Você pode fazer ele grelhado, picadinho, com bastante cebola. E ele é um alimento que é muito rico em ferro. Tem bastante ali, né? Proteína, ferro, que vai deixar você bem forte ao longo do dia. Então, é bem interessante. Se vocês nunca comeram, pelo menos estarem experimentando pra ver se vocês vão gostar, né? Mas certeza que o papai e a mamãe gostam bastante. Vamos pro próximo alimento. Que é a laranja, né? Laranja, pocã, mexerica. É que a gente sempre come agora no inverno e fica aquele cheirinho, né? Característico desses alimentos. E o que vocês acham? O que ele vai se encaixar? A laranja, a pocã, a mexerica, eles são ricos em vitamina C. Então, também vão estar ajudando ainda a absorver melhor esse ferro que vocês comeram durante o almoço. Não sei se vocês já perceberam, às vezes, quando tem feijoada, que o pessoal vai comer feijoada. A sobremesa sempre é uma laranja pra absorver ali o ferro do feijão que vocês comeram durante aquela feijoada. Tá? Próximo. A beterraba. A gente trouxe aqui pra vocês verem umas mini beterrabinhas. Olha que bonitinho. Beterraba bebezinho. E o que vocês acham que a beterraba se encaixa? Vocês sabem? A beterraba, ela é bem vermelhinha. Ela tem bastante ferro também, né? Tanto na própria beterraba mesmo, quanto no caule, nas folhas. Vocês podem utilizar elas por inteiro. A beterraba, vocês podem cozinhar, fazer como salada. Podem estar fazendo panqueca da beterraba, pão de beterraba. E o caule da beterraba, vocês podem fazer farofa. Podem pôr misturadinho na carne, né? Faz a panqueca de beterraba. Usa o caule, as folhinhas pra pôr, misturar na carne. Pra tá fazendo de recheio na panquequinha. É uma delícia e tem bastante ferro. Vai deixar vocês bem fortes na hora de brincar. Vamos pro próximo alimento. Refrigerante, né? No que que vocês acham que ele se encaixa? Agora no verão, no verão ainda não tava no verão, né? Mas agora o pessoal tem costume de tomar bastante refrigerante enquanto come. Suco industrializado, suco de pacotinho, de caixinha, né? Durante o almoço. No que que vocês acham que vai se encaixar? Ele não tem leite, né? Então provavelmente ele não é rico em cálcio, né? Então não vai prejudicar ali a absorção do ferro por conta disso. Mas o refrigerante, o suco industrializado de pacotinho, de caixinha, ele vai prejudicar a absorção do ferro porque ele tem bastante componente químico. Então se vocês forem pegar lá e ver os ingredientes que tem nesses alimentos, é uma lista enorme de ingredientes. E esses ingredientes químicos, que é tudo feito em laboratório, vão fazer mal, né? Pra vocês, porque tem muito açúcar, tem muito componente químico que vai fazer mal ao longo da vida de vocês. E também vai prejudicar muito a absorção do ferro também, tá? Então é bem interessante não tá consumindo esse tipo de alimento. Deixa mais lá pro final de semana, pra de vez em quando só, tá bom? E a gente tem também o limão, né? O limão a gente gosta de pôr na salada, gosta de pôr, fazer limonada. E no que vocês acham que o limão se encaixa? O limão, ele é cítrico, então ele é rico em vitamina C, tá? Ele vai ajudar a gente a absorver melhor ainda o ferro dos alimentos. Por que a gente tem o costume de pôr limão na salada? Porque vai ajudar a gente a absorver melhor o ferro desses alimentos que a gente consumiu na salada, né? Então a gente trouxe mais aqui também, mais alguns exemplos pra vocês. Que é a couve, né? A couve é rica em ferro, então sempre que fazer salada de couve, né? Tempera com limão, porque vai ajudar ali na absorção do ferro, né? A feijoada, como eu comentei com vocês, né? Tem couve, tem feijão, tem a laranja que vai ajudar a gente a absorver o ferro desses alimentos que a gente consumiu. A gente tem também aqui o salgadinho de pacote, né? Que às vezes vocês levam de lanche pra escola. E o que que esses alimentos têm, né? Como refrigerante, ele tem bastante componente químico, tem bastante, né, ingredientes. A gente pode ver que a lista de ingredientes é bem grande, né? Tem mais de 10 ingredientes, então ele já é ultraprocessado, é industrializado ali, né? Então tem bastante componente que além de prejudicar a absorção do ferro, pode causar outras doenças ao longo da vida, como pode aumentar o colesterol, pode causar diabetes ao longo da nossa vida. Então é bem interessante evitar consumir esses alimentos todo dia, tá? A gente tem também aqui o espinafre, né? O espinafre do Popeye. Por que que o Popeye fica forte quando come espinafre? Porque ele tem bastante ferro também, né? Como a gente falou, a anemia deixa a criança fraca, deixa a pessoa fraca, sem vontade de fazer nada, cansada. O espinafre, ele é rico em ferro, ele vai fazer com você a mesma coisa que ele fez com o Popeye, né? Durante o desenho, ele vai deixar você forte, vai deixar você disposto pra brincar, né? Pra fazer várias coisas. Então o espinafre é bem importante estar consumindo, né? Pode plantar em casa, fazer uma hortinha em casa com vários desses alimentos pra estar consumindo durante o dia, durante o dia a dia, tá? E a gente tem também aqui a bolacha recheada, né? Pode ser tanto a bolacha recheada quanto a bolacha, aquela wafer, né? Essas bolachas, como o refrigerante, como o salgadinho, elas têm bastante ingrediente. Olha o tamanho da lista de ingredientes. É muita coisa, né? E esses alimentos vão também estar prejudicando tanto a absorção do ferro como causando também outras doenças ao longo da vida. Então, é bem importante não estar levando esse tipo de alimento de lanche pra escola, tá? Prefiram levar, às vezes, uma frutinha, um iogurte, do que estar levando esses alimentos pra vocês ficarem sempre fortes, sempre com uma saúde boa, pra poder brincar por bastante tempo, tá bom? Então, pessoal, agora a gente vai fazer a atividade, tá? Pode passar. Então, sabemos que existem alimentos que previrem a anemia e ajudam a absorção do ferro. Assim, liga os bonecos a esses alimentos e depois pinte-os, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ver cada um desses alimentos que está aparecendo aqui pra vocês e vocês vão estar interligando. Ah, eu acho que esse aqui ajuda a absorção do ferro, ele tem bastante ferro, então eu vou interligar ele com as crianças, tá? E depois que vocês vão ter dez minutos pra estar fazendo essa atividade e depois a gente vai corrigir junto, tá bom? E depois, vocês vão ter dez minutos pra estar fazendo essa atividade e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. anemia, então tem que falar para o pai, para a mãe, né, para quem, para o responsável de vocês, que eles também precisam estar comendo certo, não é só vocês que precisam cuidar da alimentação, eles também precisam, tá bom? Agora eu vou chamar, né, para estar aqui com a gente de volta, a prof. Elisângela e a prof. Bettina. Quanto aprendizado tivemos em nossa aula hoje! Então eu quero, né, agradecer a participação das nutricionistas e quero também agora chamar a Aninha, que também fez parte da nossa aula hoje! Aninha, tudo bem Aninha? Oi professora, que bom ver você, estava com saudade, né? Eu também, estou muito feliz de ver você novamente! E você, aprendeu muita coisa hoje em nossa aula? Professora do céu, mas quanta sabedoria dessas nutricionistas, né? Aprendi muito! Você viu como é importante o trabalho da nutricionista? E em nossas escolas, nós também temos esse trabalho, que é feito, né, em todas as refeições que são servidas nas escolas. E nós sempre lembramos os nossos alunos como é importante fazer uma alimentação saudável. E você observou aqui os alimentos que elas mostraram? Professora, eu achei lindo! Até fiquei com vontade de comer essa beterrabinha bebê, professora! Você viu, mas eu acredito que você gosta de comer aqueles alimentos, né, que estão lá na faixinha vermelha, né? Ah, professora, é passado isso, né? Ah, professora, é passado! Não precisa falar mais! Eu gostava, professora! Muito bem! Eu fiquei doente, você ouviu falar, professora? Eu ouvi! E prestei bastante atenção! É, eu tive anemia ferropriva, mas agora estou sarando porque eu gosto de couve, eu gosto de laranja, eu gosto de beterraba, mas eu vou comer fígado, professora, sabia? Então, vamos lembrar novamente, Aninha, que os nossos alunos prestem bastante atenção. Então, os alimentos, né, que são, que vão nos ajudar. Vamos, professora, vamos! Então, vamos lembrar novamente? Então, nós temos o brócolis... É, laranja, professora! Isso! O morango... Limão... O espinafre... É, peraí, professora, eu estou lembrando! Mas lembra lá! Fígado... O fígado... O feijão, que sempre nós falamos, né, ou as nossas mães comem feijão que é muito importante para você ficar forte, né? Aquele que acompanha o feijão, professora, couve, delícia! Isso! E a beterraba, né, que é muito difícil, né, as crianças comerem. Delícia, né, professora! É, mas uma dica, né, nós vamos deixar, né, Aninha? Se você não gosta, né, de algum desses alimentos, faz uma tentativa. Na primeira vez lá, quando a mamãe fizer ou quando estiver na escola, né, experimenta um pedacinho na primeira vez. Daí na segunda já vai aumentando e assim vai, né, ajudando a sua saúde. Não é verdade, Aninha? É, minha mãe fala, experimenta, menina, experimenta! Isso que precisamos, né, experimentar. Porque se não experimentarmos, né, nós não vamos saber se é bom ou é ruim. E mesmo que a gente não goste, tem que comer um pouquinho, pensando que nós estamos cuidando do nosso corpo, que é muito importante. E agora, eu, ai, né, eu também gosto um pouquinho desses outros alimentos. Vamos lembrar o que nós temos que evitar, Aninha? Vamos, professora! Vamos aqui, ó, pedir para a nutricionista, a Bárbara, também nos ajudar. Agora, o que nós precisamos evitar? O sorvete, né? Qual que é o outro, Aninha, você lembra? Eu lembro! Eu vou falar o que eu gosto muito, Bárbara! Pode falar! Meu preferido! Qual que é o teu preferido? Ai, ai, ai! Ai, sorvete! Mas de vez em quando não faz mal, tá bom, Aninha? Que bom! Só não pode consumir todo dia, mas de vez em quando, no final de semana, não faz mal também, tá bom? Ai, você me passa uma receita de sorvete de banana? Passo! Tem umas receitas, né, de sorvete de banana, de morango, né, que fica bem gostosinho. Ah, então eu vou querer para outra aula uma receita de sorvete de banana. Pode deixar, então, que a gente traz, tá bom? E o que mais? O que podemos evitar, Aninha? Aquela bolacha ali, professora, aquela bolacha que gruda no dente. Isso mesmo, Aninha, a bolacha, o refrigerante, né, também vai estar prejudicando ali, e o salgadinho, né, que o pessoal leva de lanche, às vezes, para a escola. Você já levou salgadinho de lanche? Ai, professora, é esse aí muito de vez em quando. Ai, que bom, Aninha, tá certa, né? Tem que evitar estar consumindo isso para ter uma saúde boa, para ficar forte, né, e para poder brincar bastante. É, o meu problema mesmo é que eu não comia muita fruta e verdura, professora. É, e agora, Aninha, você aprendeu, né, que precisa, né, desses alimentos para não ficar cansada, né, para você aprender bem na escola. E como é importante obter, ter uma alimentação saudável, né, então é muito importante. Então, como eu falei já, se nós cuidarmos do nosso corpo, nós vamos evitar muitas doenças. Então, agora, no nosso próximo encontro, Aninha, eu quero ver você bem forte, bem animada. Podemos combinar? Sim, professora. Ah, então, combinado. E, então, eu quero agradecer a participação da nutricionista Betina, da nutricionista Bárbara. Obrigada, pessoal. E a participação da Aninha, que fiquei muito feliz de te ver novamente, Aninha. Obrigada, professora. E chegamos, então, crianças, ao final da nossa aula. Então, sempre cuidando na alimentação, tanto em casa, como na escola também. Então, se cuidem, crianças, até a nossa próxima aula de Ciências da Natureza. Beijinhos e até mais! Tchau! Tchau! Vem aí, Educação Física! Olá, alunos! Como vocês estão? Eu me chamo Tatiane, sou professora de Educação Física. E o tema da nossa aula hoje é Ginástica Artística. Como vocês podem ver nas imagens, existem diversos aparelhos na Ginástica Artística. E, para isso, nós vamos aprender cada prova individualmente. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o histórico da Ginástica. Então, vamos lá. Estão vendo esse senhorzinho aqui nessa imagem? Foi ele que criou a Ginástica Artística. Lá, nos tempos antigos e no Egito Antigo, foram os primeiros relatos da Ginástica Artística. Então, nós temos a criação da Ginástica Artística em 1811, pelo alemão Friedrich Ludwig Christoph Jahn. O nome dele é difícil, mas é alemão. Então, ali ele fundou a primeira escola de prática de Ginástica Artística. Então, nesse período, a Ginástica Artística e a Ginástica, no geral, eram voltadas para a saúde e para o treinamento militar. Então, nesse período, até a Educação Física, ela tinha uma abordagem mais para a saúde, para a alimentação e para o cuidado do corpo. Então, nessa época, a Ginástica fazia mais uso do cuidado com o corpo, da saúde, da alimentação e do treinamento físico. Então, naquela época, existiam esses treinamentos físicos, esses exercícios que depois, logo depois, no final da aula, vocês vão aprender alguns exercícios de força e flexibilidade. Então, vamos para o próximo. Na Ginástica Artística, nós temos diversas provas. Existem provas masculinas e provas femininas. Então, existem duas provas que são comuns na Ginástica Artística. Aqui, então, a gente tem a prova de solo, que é tanto feminino quanto masculino, e o salto sobre o cavalo ou sobre a mesa. Daí depende do autor que nós vamos estar utilizando para discutir a Ginástica Artística. Então, aqui nós temos alguns ginastas praticando. Então, esse aqui seria sobre a mesa ou sobre o cavalo, como tem em alguns livros. Na próxima prova, que são só as provas masculinas, nós temos o cavalo com alças, a argola, as barras paralelas e a barra fixa. Lembrando que são seis provas masculinas. Então, inclui o salto sobre o cavalo, o solo, o cavalo com alças, a argola, a barra fixa e as paralelas. Durante a prova de solo, os homens têm 70 segundos para completar a prova. Então, nessa prova, eles têm uma sequência lá de saltos, de giros, que eles podem fazer nesse tablado aqui, que vocês podem observar que tem um hominho aqui fazendo o salto. Então, a partir daí, nós vamos agora discutir um pouquinho das provas individuais. Então, vamos lá para a primeira prova masculina, que é o cavalo com alças. Então, todos os movimentos vão se dar sobre esse cavalo com alças aqui. Então, vocês podem observar que ele, quando você monta para fazer os exercícios iniciais, ele tem essa base aqui, que parece realmente um cavalo. Então, ele tem essas duas estruturas e os movimentos vão partir dessas duas alças aqui, onde o ginasta cruza as pernas, formando um movimento de tesoura, que é o mais famoso no cavalo com alças. Então, vamos lá para a próxima prova. A prova de argola, como vocês podem observar, ele está aqui na forma de crucifixo. Então, nessa prova, existe muita força e equilíbrio. E, principalmente, esforço dos membros superiores ali, como vocês podem ver, que ele é bem musculoso na parte ali de cima para aguentar. E a prova é feita nesse equipamento aqui de argola. Então, existem duas argolas, ele vai ficar suspenso lá nas argolas. A próxima prova masculina são as barras paralelas. Então, são exatamente duas barras iguais. Então, são duas barras aqui, que ele vai fazer também o treinamento lá de força, de equilíbrio, e vai fazer as manobras lá que tem na barra paralela. A outra prova é a barra fixa. Semelhante à prova anterior, ele só vai ter uma barra. Então, essa barra é um pouquinho mais alta que a outra, que é a barra fixa. Depois, vocês vão ver na prova feminina que essa barra, existe a barra assimétrica. Então, ela vai se diferenciar um pouquinho da prova masculina. Então, vamos para frente agora. Vamos olhar aqui, então, as provas femininas. Como eu já tinha mencionado anteriormente, na prova feminina inclui essas duas provas que são masculinas. Na ginástica artística feminina, existem quatro provas. Então, a solo, a trave de equilíbrio, as barras assimétricas e o salto sobre o cavalo. Aqui, vocês podem observar que na barra assimétrica, elas não têm o mesmo tamanho. Então, assimétrico é que não tem simetria. Então, eles não são do mesmo tamanho. É uma barra mais alta e uma barra mais baixa. Então, nas barras assimétricas, as mulheres podem usar tanto o pé quanto a mão para se equilibrar aqui. Na prova de solo, as mulheres têm 90 segundos para fazer a sequência de movimentos. Então, o que vale nessa sequência de movimentos? Tanto nas provas masculinas quanto nas provas femininas, elas podem fazer uma sequência coreográfica usando música. No que não acontece na prova dos homens. Então, nessa sequência no solo, é avaliada por árbitros. Então, cada sequência, quanto mais difícil for, mais pontuação esse ginasta vai ter na ginástica. Por exemplo, se ele faz uma sequência que é perfeita, mas não englobou movimentos que sejam difíceis, ele pode até fazer movimentos difíceis com algumas falhas que vão ser descontadas depois na pontuação. Mas é mais vantajoso que ele faça uma sequência difícil com algumas falhas ou que ele faça uma sequência simples, mas com perfeição. Então, aqui nós temos a trava de equilíbrio, que agora eu vou explicar as barras assimétricas e a trava de equilíbrio. Como vocês podem observar aqui, a ginasta, ela está usando o corpo inteiro. Então, por exemplo, lá na barra simétrica, no caso dos homens, ele pode usar só os braços. Então, ele pode caminhar na barra, assim como na prova feminina. Então, ele pode fazer tanto na primeira como na segunda barra, na maior e na menor. Vamos para a próxima. Aqui na trave de equilíbrio, como vocês podem observar, os movimentos vão ocorrer aqui em cima dessa trave. Então, aqui nós podemos fazer lá, como vocês já fizeram na aula de educação física, o rolamento para frente, o rolamento para trás, a roda, a rodante. O pessoal lá da escola Cazuca sabe bem, porque esse ano, no começo do ano, antes da pandemia entrar, nós trabalhamos um pouquinho sobre a roda, que é a famosa estrelinha que vocês sabem fazer em casa. A rodante também é parecida com a estrelinha, mas a forma da queda é diferente. E depois vocês vão aprender um pouquinho sobre a queda da ginástica lá e o posicionamento bem certinho. Então, nessa trave de equilíbrio, as manobras acontecem nesse cavalo. Claro que todo forrado de cavalo não, trave. Ele acontece nessa trave e as ginastas fazem movimentos aqui. Então, todos os movimentos exigem bastante equilíbrio. É o que nós vamos aprender na parte prática. Então, agora nós vamos partir para uma ilustração da ginástica. Então, nós vamos mostrar um vídeo para vocês do centro de treinamento do Flamengo. Então, ele é um centro de treinamento bem importante aqui no país e é o que mais investe na ginástica artística. Então, vocês podem ver ali no vídeo que existem umas ginásticas que já participam da Olimpíada, como o caso da Jade, que vocês vão ver ali, e também dos Jogos Pan-Americanos que teve ano passado, no ano 2019. Não sei se vocês viram, mas é interessante procurar lá no YouTube sobre os jogos e ver as provas de ginástica. Então, vamos lá para o vídeo. Se inscreva no canal. Eu acho que renovar com o clube é muito importante, porque as pessoas já me conhecem e eu já fiz amizade com todas as mães do ginásio. Então, mudar é uma coisa que você pensa, ai, mas você não sabe como é que vai ser. Todo mundo me conhece aqui, eu conheço todo mundo. Eles acreditam no meu potencial, no meu talento, assim como eu também acredito no clube, que sempre me tratou super bem, eu sempre me dei muito bem com todas as pessoas daqui. Então, eu gostei muito de renovar, é muito bom. A gente já começa a classificar um pouco para a Olimpíada, os três primeiros países do Mundial já estão classificados para a Olimpíada de 2020. E a gente tem muitas meninas do Flamengo na seleção. Na verdade, a gente tem praticamente a última seleção olímpica dentro da nossa equipe do Flamengo. Então, a gente pode considerar o Flamengo uma seleção. Fico muito feliz de participar mais um ano dessa equipe tão completa. Eu fico feliz de ter amizade dentro do grupo. A gente se conhece há muitos, muitos, muitos anos. Por mais que tenham meninas novas subindo, a gente se dá muito bem. Eu fico feliz de me sentir em casa com as meninas. É um ano que a gente pode vir muito forte no Brasileiro. Eu fico também feliz por isso, porque o Flamengo sempre está ali, né? E competir pelo Flamengo não tem preço. A gente, quem está aqui há muito tempo, sabe como é que é o gosto. Eu acho que poucas meninas que estão aqui foram de outros clubes. Então, a gente realmente tem sangue e rubro negro. Flamengo não tem preço. Então, agora, com o passe de mágica, nós vamos voltar lá para a nossa quadra para fazer uma parte prática com vocês. De força, equilíbrio, resistência e flexibilidade. Então, arruma aí seu chãozinho. Vamos colocar um cobertor aí para fazer os alongamentos e os nossos exercícios. Olá, alunos! Agora, estamos aqui com um passe de mágica na quadra. Lembra que a gente estava discutindo sobre ginástica artística? Então, agora, nós vamos fazer a nossa parte prática da nossa aula. Então, primeiro, eu quero explicar uma coisinha que ficou da ginástica artística. Como todo mundo sabe, esse ano nós íamos ter as Olimpíadas, mas foi cancelado devido à pandemia. Então, nós não teremos. Como no ano passado nós tivemos o pano americano, vocês podem procurar os vídeos da nossa seleção e ver as provas lá para reforçar o conhecimento, certo? Então, primeiro, nós vamos fazer um alongamento. Então, afasta aí um pouquinho do sofá, levanta do sofá e vem para frente da televisão para nós fazermos essa parte prática. Como vocês podem ver, eu não estou de tênis, então, pode fazer descalço lá. Primeiro, nós vamos começar, então, com o alongamento. Relaxa o braço lá. Os professores vão me acompanhar. Então, aqui, ó, a professora Marcela e o professor Cláudio, como vocês sempre veem lá nas nossas aulas. Primeiro lá. Alonga lá em cima. Dez segundinhos lá. Eu vou contando mentalmente aqui e vocês vão me acompanhando. Os exercícios de hoje, nós vamos fazer sobre flexibilidade, força e resistência. Então, lá na frente. Agora, lá na lateral. Vou virar aqui para vocês verem. Puxa lá o braço. Relaxa. Voltei. Balança lá na lateral. Para relaxar o ombro. Agora, lá. Finge que é a tromba do elefante e puxa o bracinho lá na frente. Sempre apoiando aqui no cotovelo para a gente alongar essa musculatura. Troca lá. Agora, como eu falo para os meus alunos. Finge que vai coçar as costas igual o macaquinho e puxa o cotovelo. Agora, trocamos. Relaxa. Balança o ombro lá atrás. Ombro lá na frente. Agora, afasta um pouquinho a perna na largura do quadril e vai descer lá no chão. Tem que encostar a mão lá no chão. Sem dobrar os joelhos. Voltei. Ainda continua com as pernas afastadas. Vou cair só do lado lá. Segura o joelho. Segura. Trocamos. Sempre trabalhando os dois lados. Direito e esquerdo. Voltei. Flexiona uma perna. Estende a outra lá na frente. Segura lá no pezinho. Segura. 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 Será que os professores estão acompanhando ali atrás? Eu acho que sim, né? Aí, voltamos. Agora, nós vamos começar um alongamento aqui no chão. Junto com alguns exercícios. Primeiro, nós vamos sentar aqui. Só vou arrumar o colchonete assim. E daí fica mais fácil de vocês visualizarem em casa. Primeiro, vou sentar lá. Estender uma perna. E a outra, vocês vão dobrar ali. Primeiro, faz pezinho de palhaço. E dobrei aqui. Segurando lá na pontinha do pé. Pezinho do lado do joelho aqui, daí. Voltei. Agora, troquei. Voltei. Agora, os dois pezinhos. Sem dobrar o joelho. Aí. Agora, nós vamos fazer outro alongamento. Vocês vão sentar em cima dos pezinhos. Vamos ver se os professores estão juntos. Vão colocar as mãos lá na frente. E vão descendo. Até caminhando, caminhando, caminhando. Até encostar lá. Agora, aproveitando essa posição, nós vamos deitar no colchonete ou no chão, no tapetinho da casa. E vamos elevar aqui, ó. E olhar lá pra cima. Parece uma foquinha. Voltei. Relaxa. Agora, vou virar de novo o colchonete. Pra fazer de frente pra vocês os exercícios. Primeiro exercício que nós vamos fazer lá. Como vocês já viram no vídeo anterior da aula lá, as ginastas sempre param nessa posição. Certo? Primeiro, nós vamos fazer um exercício lá pros pés. Sobe e desce. Vamos lá. Dez vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Agora, nós vamos testar o nosso equilíbrio lá na frente. Primeiro, eu vou flexionar somente uma perna minha. Então, vocês vão flexionar lá a perna de vocês. Ergui a perna e tentei ficar paradinho lá. Tenta olhar sempre pra um ponto fixo. Eu vou olhar pra vocês aí em casa. Então, vocês olham lá pra um ponto fixo, pra se equilibrar. Tenta abrir um pouquinho o braço. E depois vai estender a perna lá na frente. Estendi a perna bem esticadinha. Voltei. Agora, com a outra perna. Respira lá. Dá um pouquinho de calor. Fazer exercício. Agora, estende a outra perna. Voltei. Agora, nós vamos fazer um salto. Como vocês podem observar lá na trave de equilíbrio, no cavalo com alças, vocês veem que elas descem num posicionamento. Então, elas saltam pra frente, flexionando a queda e dá um pulinho intermino. Certo? Nós vamos fazer esse exercício agora. Então, nós vamos saltar, cair, pulei e levantei. Sempre as mãozinhas voltadas pra fora e na pontinha do pé. Certo? Mais uma vez. Voltei. Saltei. Flexionei. E pulei mais uma vez. Certo? Agora, o outro exercício que nós vamos fazer é voltando naquela posição de equilíbrio. Naquela posição de equilíbrio sai uma posição da ginástica bem famosa, que é o avião. Nós vamos fazer o avião agora. Então, estenda a perna lá atrás primeiro. Tenta equilibrar. E desce. Opa. Voltei. A outra perna. Opa, essa tá difícil. Que não é minha perna dominante. Vocês têm uma perna dominante lá. E lá. E lá. E lá. Agora, o próximo exercício. Nós vamos colocar a mão lá no chão e caminhar até lá frente. Fica na posição de prancha. E volta. Voltei. Segura lá. Mais uma vez. Desce lá na frente. Na prancha. E voltei. Agora, nós vamos tentar flexionar o pé assim. Estender, na verdade. Então, vamos lá. Dobrei o pé. Caí de joelho. E voltei. Certo? Mais uma vez. Vou levantar o pé. Desci. Voltei. Próximo exercício agora. Nós vamos afastar a perna um pouquinho. E alcançar o outro pé lá. Sempre os pés voltados para frente. Troquei. Sempre sem dobrar os joelhos. Voltei. Voltei. Cheira a florzinha. Sopra a velhinha. Então, pessoal. Essa foi nossa aula de ginástica artística. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Hi, children. How are you? I hope you are very good. Teacher Catarina aqui com vocês. E vamos para a nossa aula de inglês. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho dois tickets. Dois ingressos. Para, ó. Vem aprender world. Hum, para que será que são esses ingressos? Vamos ver eles aqui melhor na tela. Olhem lá. É os mesmos ingressos que a teacher tem aqui. Vem aprender world. É um ingresso. Um ticket. Ingresso em inglês é ticket. Pode ser ticket ou também pode ser day pass. Que seria mais passagem para um dia. Ingresso para um dia, que é num outro contexto específico que nós já vamos ver. Então, ticket, ingresso no geral. E day pass seria passagem para um dia. Ingresso para um dia. Bom, do que será que vocês acham que é o ingresso para esse Vem Aprender World? O que será que é isso? Olhem lá. Vem Aprender World. O que será que é? É um almohen park, um parque de diversões, um almohen park. Então, quem falou parque de diversões acertou. Almohen park, parque de diversões. E é nesse contexto que o ingresso se chama day pass. Quando nós compramos o ingresso para ir em um parque de diversões, geralmente é o ingresso que dá para você a passagem de um dia, que você fica um dia lá brincando nos brinquedos do parque. Então, ali nesse contexto, o ingresso é o day pass. E parque de diversões, em inglês, Almohen Park. Very good. Mas olhem aqui. Vem Aprender World. Agora olhem. Temos o Beto Carreiro World, que é um parque em Santa Catarina. Tem o Walter World, que é um parque lá em Minas Gerais. E eu coloquei aqui também, ó, o Walt Disney World, que é o parque da Disney lá nos Estados Unidos. Mas olhem aqui, ó. Beto Carreiro World, Walter World, Disney World. Vem Aprender World. Meu Deus, teacher, quanto world! Para que tudo isso no nome dos parques? O que significa world? Bom, essa palavra, world, world, significa mundo. Então, seria mundo Beto Carreiro, mundo Walter, mundo Disney, mundo Vem Aprender. Repitam. World. World. Ó, tem que fazer uma conchinha, depois a língua vai lá em cima, lá no dentro. É, tem que fazer ginástica para falar inglês, ginástica com a língua. World. Very good. Agora, olhem que legal. Quando a gente vai no parque de diversões, além do ingresso, geralmente tem um mapa, um map, para a gente se localizar nos brinquedos. Esse é o mapa do nosso parque de diversões. Vamos ver quais brinquedos eles têm? Olhem. Roller Coaster, montanha russa. Claw Crane. Claw Crane é aquele brinquedo, acho que vocês já devem ter visto, que também tem nos shoppings, às vezes em alguns mercados, que é uma máquina que tem uma garrinha, que você vai controlando essa garrinha para pegar um bichinho de pelúcia ali dentro, sabe? Então, essa máquina se chama Claw Crane. Também temos Ferris Wheel, roda gigante. Hall of Mirrors. Hall of Mirrors. A Casa dos Espelhos. Hall of Mirrors. Carousel. Carousel. E Mini Farm. Lembram o que é Farm? Fazenda. Então, Mini Farm é Mini Fazenda. Então, temos todos esses brinquedos aqui. Bom, já que nós estamos no parque de diversões e que nós temos aqui os tickets, os ingressos, o Day Pass, vamos brincar? Vamos nos divertir. Let's go! Vamos brincar primeiro no Claw Crane, nessa máquina ali, ó. Então, no Claw Crane nós pegamos os brinquedos. Então, eu acho que para essa brincadeira nós temos que nos lembrar do nome dos toys, dos brinquedos que nós aprendemos lá na frente, lá atrás, na verdade, né? Então, lembram como é que é a bola? Ball. Very good. Bola, ball. Carrinho. Car, isso mesmo. Corda de pular. Rope. Lembram que a profe até pulou corda com vocês? E esse último, que a gente falou bastante, ursinho de pelúcia? Teddy Bear. Very good. Então, ball, car, rope, and teddy bear. Lembram? Então, o nosso primeiro jogo é Capture o Brinquedo Solicitado. Vai aparecer aqui na tela o nome de um brinquedo e os brinquedos estão numerados aqui com os números 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 and 4. E nós temos que descobrir qual o brinquedo que é para a gente pegar com a garrinha. Vamos lá? Vamos ver se vocês são bons nessa brincadeira? O primeiro brinquedo, ball. Qual o número é o brinquedo ball? Número 4? No, teacher. É Número 2. Very good. Então, vamos pegar ali. Número 2. Olha que legal. Conseguimos pegar a ball. Próximo brinquedo. Vamos ver qual que é? Rope. Número 3. Isso. Então, vai a garrinha. Eba! Ganhamos uma rope também. Very good. O próximo toy. Car. Número 1? No, número 4. Vamos pegar ali? Very good. Pegamos também um car. Um carro. E o último? The last. Teddy bear. Que é o número 1. Ali que sobrou. Está bem fácil. Então, vamos com a garrinha. Também ganhamos um teddy bear. Um urso de pelúcia. Very good. Conseguimos pegar todos os toys. Todos os brinquedos. Agora, vamos brincar no hall of mirrors. Na sala dos espelhos. Mirror quer dizer espelho. Geralmente, nos parques de diversões, quando tem a sala dos espelhos ou a casa dos espelhos, são espelhos assim, que deixam meios distorcidos, que deixam a nossa imagem distorcida também. Nós nos olhamos, nós estamos bem pequenininhos ou bem grandões. Nós ficamos engraçados. Mas, eu já fiquei sabendo que essa sala dos espelhos é diferente. Os espelhos refletem as seasons, as estações do ano. Então, acho que para a gente brincar, também nós temos que nos lembrar das seasons. Vocês lembram? Fall é o que mesmo? Outono, very good. Fall, outono. Winter, inverno. Spring, primavera. E summer? É verão. Então, muito bem. Fall, outono. Winter, inverno. Spring, primavera. E summer, verão. Lembraram? Ah, muito bem. Então, vamos para a nossa brincadeira. Encontre os espelhos que mostram imagens da estação indicada. Então, eu tenho aqui um mirror, um espelho. Esse é o nosso espelho mágico. Vai aparecer aqui o nome de uma estação. Nós vamos para uma outra tela que vai ter vários espelhos com várias imagens. E vamos ter que selecionar só as imagens dessa estação que aparecer aqui. Beleza? Let's go. Fall. Então, a primeira estação é fall. Que é o quê? Outono. Very good. Vamos procurar as imagens só de outono. Os espelhos não estão com nenhuma imagem. Vocês vão ter que ajudar a tentar chamar as imagens dos espelhos. Vamos ter que pedir para os espelhos revelarem para nós as imagens. Falem. Mirror, mirror, show us the pictures. Vamos lá. Mirror, mirror, show us the pictures. Uau. Olhem só. Temos one, two, and three. Number one. É a imagem de fall, de outono? Yes. Tem uma fruit, uma fruta. E a fruta aqui é a fruta do outono aqui na nossa região. A mexerica. Very good. Então, nós marcamos que é de outono. Number two. É a imagem de outono? Yes. Tem leaves, folhas. Folhas amareladas que caem das árvores. Então, também é de fall. Number three. O que tem ali? Geada, frost. Já tem geada no outono? No, geada é no winter, no inverno, quando está bem frio, né? Esse ano teve bastante geada aqui na nossa cidade, no inverno. Então, não vamos marcar. Então, fall, só number one. And number two. Very good. Vamos ver qual é a próxima. Summer. Verão. Vamos lá. Mirror, mirror. Show us the pictures. Number one. É uma imagem de summer? Yes. Tem ali a cold drink, uma bebida gelada. Está numa beach, numa praia. Geralmente é no verão que nós vamos para a praia, não é? Então, yes. É de summer. The second. Number two. O que temos ali? Ice cream. Sorvete. Ice cream. É de summer? Yes. Geralmente no verão que está bem calor, que nós comemos bastante sorvete. Então, também vamos marcar essa. E number three, que tem ali o sol. Sun. O sol bem, ó. Ele está de óculos de sol, também bem animado. Parece que está com um sol bem forte, bem quente. É summer? Yes. No summer tem bastante sun, bastante sol. Então, all of them. Todas essas imagens eram de verão, de summer. Very good. Next. Vamos ver a próxima. Spring, que é primavera. Mirror, mirror. Show us the pictures. Very good. A primeira imagem, number one. Temos uma borboleta, que é butterfly. Very good. Butterfly. Ela está numa flower, numa flor. É de primavera? Yes. Na primavera tem muitos insetos como butterflies. A segunda, uma leve, de novo. Uma folha, que está seca, amarelada. As folhas das árvores ficam assim, amareladas na primavera? Não, né? Elas ficam bem verdinhas. No outono, que elas ficam amareladas. Então, não vamos marcar. E a última ali, que tem várias flowers, várias flores. É de primavera? Yes. É de primavera. É de spring. Na spring, na primavera, tem muitas flowers, flores. A estação das flores. Então, number one and number three. The last winter. Vamos fazer a última chamada para os nossos espelhos. Mirror, mirror, show us the pictures. Uau! Mágica, né, gente? Então, number one. Tem uma beach, uma praia. Vocês vão para a praia no inverno? Podem até ir, né, viajar, mas eu duvido que vocês tomem um banho de mar no inverno. Água gelada, né? Geralmente, não. Então, não vamos marcar. Number one. Number two. Tem uma tree, uma árvore com as folhas amareladas. É de inverno? Não. No inverno, as trees, as árvores, ficam quase sem nenhuma folha, não é? Então, também não vamos marcar. E ali temos um cachecol, um scarf e um par de gloves, luvas. É de inverno? Yes! No inverno, quando está bem frio, nós usamos essas roupas para nos aquecer, né? Então, very good! Foi bem legal a nossa brincadeira na sala dos espelhos. How of mirrors. Agora, vamos brincar na mini farm, na mini fazenda. Vamos lembrar os animais. Cow, vaca. Chicken, galinha. Goat, body. Horse, cavalo. Pig, porco. Ship, ovelha. Eles fugiram da fazenda, olha que danados. Então, a nossa brincadeira vai ser encontrar os animais perdidos no parque. Olha aqui o cenário do parque. Vamos ver qual animal temos que encontrar primeiro lá em cima. Ship. Where is the ship? Onde está a ovelha? Acharam? Ah, very good! Here is the ship. A ovelha. Pig. Where is the pig? Onde está o animal? Qual animal que é esse? Ah, acharam. Muito bem! O pig, o porco. Very good! And the last. Chicken. Here is the chicken. Muito bem! Acharam a galinha. Olha que exibida ela ali na tenda, na ponta da tenda. Achamos todos os animais. Agora, lembram das bonecas abaiomis que nós vimos no livro da Lara? Eu queria mostrar uma boneca abaiomi feita pela aluna Rayane Isabelle, do quinto ano da escola Doutor José Pinto Rosas. Muito linda a sua abaiomida, Rayane. Obrigada por ter mandado para a gente. Um beijo! Então, crianças, foi isso a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido. Um beijo para todos vocês e bye bye! Tchau! 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 Tchau!